A cara do Santos, e agora a gente vai falar do recorde frustrante, passarinho e querido Radaeli. É meu, olha, vou te dizer, inclusive é uma matéria lá da GZH, gurizada, lembrando que é o seguinte, com 0x0 do Grêmio contra o Fortaleza, no último sábado, o Grêmio chegou ao seu 13º empate no Brasileirão, a marca acaba sendo um recorde gremista na competição, desde 2003, quando foi estabelecida a disputa por pontos corridos, o Tricolor somou 12 empates em 3 edições, 2004, na época ainda aquela fórmula com 24 clubes, ou seja, mais jogos, né cara, 2010 e 2018, 2010 e 2018 já um Brasileirão com 20 equipes. Então, meu, olha que louco, o Grêmio, com o Brasileirão com 20 times, tem mais empates do que aquele Brasileirão com 24 times, que tinha 6 rodadas a mais. É um recorde de empates, um recorde, portanto, muito frustrante, né cara, visto que são empates contra equipes mais fracas, tecnicamente, ou empates cedidos em último minuto, enfim, por aí. Mário, qual é a tua opinião sobre Vanderlei e Luxemburgo? O Pô fechou? Eu não pedi a permanência dele em 2012, tá, só pra deixar claro, eu estava no Olímpico e eu não falei fica Luxemburgo, só pra deixar claro. Eu cantei fica Luxemburgo, mas a gente se arrepende, né, a gente fala... Não, mas acontece, nós cometemos erros na vida. Agora a gente erra. Tá, não, eu acho assim cara, que o Luxemburgo ele já teve um momento de ápice dele. Pra mim, eu sei que ele tem uma história, eu sei que ele tem inúmeros títulos, mas pra mim hoje ele caiu na vala comum. Não acho que é técnico que tira mais de clube. O Luxemburgo tem uma frase maravilhosa, ele diz que nos pontos corridos o empate não serve. Ele se tá 32 no segundo tempo, tá empatando 0x0, ele prefere abrir o time ao tentar o gol da vitória e tomar a derrota do que levar o empate, que nos pontos corridos o empate não serve pra nada. Então, até que ponto o empate é bom nos pontos corridos? Olha quantos empates que a gente citou, que ficou um gostinho amargo na boca, né? O empate 0x0 contra o São Paulo no Morumbi, maravilha, né? Sim. Maravilha, meu Réveillon foi no dia 30 de dezembro, né? Foi um Réveillon azul. Foi com a declaração do Diego Souza, tamo na final, ali foi meu ano novo. Ali o 0x0 foi maravilhoso. Mas em pontos corridos, eu prefiro ter a ousadia de buscar vitória do que ficar no marasmo do 0x0. Se nós pegarmos os jogos com os clubes ditos adversários do Grêmio numa disputa de G4, eu preferiria ter perdido pro Corinthians com 2x0 do que ter perdido pro Sport ou empatado com o Fortaleza nos dois jogos. Tu ganha esses três jogos, perde pro Corinthians e não faz falta o ponto. É, a contagem... Tu entendeu? Não faz falta. Porque é compreensível tu perder pro Corinthians. Talvez menos, mesmo com 2x0 a menos. A gente vai ficar louco da vida, vai xingar o Renato, vai ter gente que vai botar a hashtag fora o Renato, mas tu ganha essas três partidas, esses três pontos perdidos com o Corinthians não vai fazer tanta falta quanto o empate. Porque o empate não complementa. Tá, cara, tu não perdeu. Mas aí fica aquela água de salsicha, sabe? Tu não te ergue com o empate, tu dá chance pros caras de trás te passarem. Mário, e a fórmula dos pontos corridos, eu até tô dando uma dica aqui pro Grêmio, que se alguém do Grêmio estiver me ouvindo, eu dou uma dica. Tu ganha os pontos corridos vencendo os pequenos. Contra os grandes, tu troca ponto. Vai pegar o Flamengo, o Palmeiras, Corinthians, tu vai trocar ponto com eles. Mas aí tu pega Fortaleza, Ceará, Esporte, Atlético e Goianiense, Goiás, tu tem que ganhar. Tem que ganhar. Ganha aqui e fora. E esse ano não ganhou do Goianiense de novo, né? Ou ganhou de 2 a 1 a última. O Grêmio ganhou, acho que ganhou do Goianiense. Mas empatou lá, né? Lá empatou lá, exatamente. Lá empatou 1 a 1. Exatamente. O Fortaleza, o Grêmio empata aqui e empata lá. Não ganhou do Fortaleza e Ceará. Então, pra ganhar pontos corridos, tu tem que vencer os pequenos e aí ali na tabelinha tu tem que marcar assim, ó, 6 pontos. 6 pontos nas duas partidas contra os pequenos. E contra os grandes tu troca ponto, porque o combate, o disputa entre grandes sempre vai ser igualitária, entendeu? Então tu tem que se prevalecer, se sobressair contra os pequenos. O nosso membro, Denner França, faz uma boa lembrança aqui, ó. Se a gente tivesse ganho 6 e perdido 7, ainda teríamos 5 pontos a mais do que com os 13 empates. Essa, meu, essa é a melhor... Dentro daqueles 13 empates, ganhar 5. Ter 15 pontos e perder 9. E perde os outros jogos, exatamente. Então, meu, essa é a conta dentro desse universo que prova que, cara, é melhor tu daqui a pouco perder um jogo que outro, mas ganhar outros do que tu te atrasar empatando, 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 empatando. E vendeu uma ideia de invencibilidade, né? É. Que existe. Existe. Mas aí, então eu quero ser invicto ganhando 13 jogos. É que tem que analisar o cenário, né, Mara? A invencibilidade existe e é algo positivo. E aí tu vê o quanto é difícil vencer o Grêmio. É um ponto positivo. Mas aí também tu vê o quanto o empate é frágil no ponto corrido, entendeu? Tu tem que somar 3 pontos. Tu tem que ganhar nos pontos corridos. Entre fechar pelo 0x0 ou buscar 1x0 com a possibilidade de tomar um gol, tu tem que buscar 1x0. A proposta dos pontos corridos é vencer, vencer, vencer. E até porque, depois dos critérios de desempate, a vitória sempre vai pesar, né? É. Cara, também a gente não adianta ficar também chorando tanto pelo leite derramado. Mas fica o ensinamento mais uma vez, mais um ano. Mário, eu não entendo, eu não entendo. Muitos torcedores gremistas conversaram comigo e falaram assim, ó, estamos fora do Campeonato Brasileiro. Isso no mês passado. Estamos fora do Campeonato Brasileiro. Estamos fora do Campeonato Brasileiro. Ontem de tarde... Pior. Aconteceu uma rebelião na internet, no WhatsApp. Os gremistas falando, meu Deus, meu Deus, era pra ter buscado o Brasileiro, ainda dava pra buscar. Pô, mas mês passado o torcedor do Grêmio não tava acreditando. Então tu vê como tá frágil esse Campeonato Brasileiro. E como era só olhar com carinho, entendeu? Olhar com carinho. Então, o futebol, como eu disse, é dinâmico, né? E esse Campeonato Brasileiro tá muito dinâmico também. Não tem bicho papão, não tem nenhuma certeza. Eu tô torcendo pro Grêmio engrenar cinco vitórias seguidas e buscar, quem sabe, esse Campeonato Brasileiro. Porque convenhamos, né? Se eles estão sonhando, se o Inter tá sonhando, eu também quero sonhar. Eu tenho mais time, eu tenho mais qualidade, eu tenho mais treinador. Então eu quero sonhar também. Só o que que falta? Mobilização, foco e determinação do time do Grêmio. Isso aí, cara. Oito horas, trinta e nove minutos. Tem mais que comentar. Tem uma galera comentando aí, ô Passarito. Vamos lá, meu. Vamos ver aqui, ó. Somos o time com menos derrotas e a melhor defesa da competição. Há números como esse que acabam sendo estragados com essa sequência de empates. Pela quantidade. É que daí quando a gente vai pra matemática no papel, vamos dizer assim, tu soma as vitórias e derrotas do que tu não venceu ali de ponto e aí tu empata, tu vê que nem o comentário, eu não esqueci o nome do jovem ali que comentou que era melhor ter vencido cinco daquelas treze e perder mais não sei quantos que ainda tava com gordura e disputando o título. Mário, tudo depende de conceito e estratégia. Eu falei antes do confronto contra o São Paulo pra alguns amigos que assim, ó, o futebol do Grêmio, o conceito do Renato Portaluppi é um futebol alegre, de posse de bola, de construção, de ofensividade. Esse é o Grêmio do Renato, tá? Só que aí contra o São Paulo, o Grêmio foi estratégico. O Grêmio sabia que o momento do São Paulo... Não, eu nem critico. Eu nem critico. O momento do São Paulo era melhor, o São Paulo tava bem no Campeonato Brasileiro e o que o Grêmio sabia? Ó, eu vim de uma eliminação muito doída na Libertadores, eu não posso me expor porque eu me expus contra o Santos e tomei... E pegando o São Paulo que tava aqui, no Brasileirão, e o Luciano fazendo gol até... O Renato foi estratégico. O Renato falou assim, ó, é isso que eu preciso pra vencer e pra derrubar o São Paulo. Teve êxito, foi perfeito. Eu até falava entre amigos, né, que aquele segundo tempo do Morumbi, o Grêmio não teve um contra-ataque pra eu respirar no segundo tempo, né? Terminou o jogo, eu tava suado, cansado, porque parecia que eu tinha jogado como quarto zagueiro do Grêmio, né? E aí o Grêmio não tinha um contra-ataque pra eu puxar um oxigênio. Então eu sofri os 50, 52 minutos daquele segundo tempo do Morumbi. Mas o ponto é, o Renato foi estratégico. O Renato abriu mão do conceito dele e foi estratégico pra conseguir uma classificação tão desejada pro torcedor gremista. E tão necessária naquele momento, principalmente depois do baque da eliminação na Copa Libertadores. E o que que acontece agora no Campeonato Brasileiro? Analisando a tabela, tem o conceito e a estratégia. O conceito de se manter invicto é lindo, é maravilhoso. Mas cadê a estratégia pra ser campeão? Sabe? A estratégia do Grêmio de empatar, 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 não tá levando o Grêmio ao título. Entendeu? É verdade. Então, o conceito do Grêmio de não perder é maravilhoso. E acho que até isso tem que ser valorizado. Porque isso traz segurança. O Grêmio não perde no Campeonato Brasileiro. É um time que dificilmente toma gol, é um time que é difícil de ser derrubado. Só que aí tu para pra pensar assim, estrategicamente, onde isso tá levando? Não tá levando pro título brasileiro. Então é essa que é a reflexão. Daqui a pouco tu tem que ousar um pouquinho mais pra tentar ser estratégico e buscar o título brasileiro. Desculpa, Mariano. Desculpa, desculpa. Raul Júnior, papo pachola muito melhor que bem, amigos. Abraço de Fortaleza. Chupa, Galvão Bueno. Chupa, Galvão Bueno. Mas eu teria um sonho de fazer um bate-papo com o Galvão Bueno. Boa, graças a Deus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri